O senhor que morreu no voo da Gol, o Ministério dos Transportes, agora vai investigar toda essa situação, como é que aconteceu esse transporte. A Gol, depois que aconteceu essa fatalidade, parou todo o transporte de animais durante 30 dias, já depois do que aconteceu, né? Agora a vida do Joca não tem mais volta. Mas o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Agência Nacional de Aviação, ANAC e Tiago Souza Pereira, anunciaram que os órgãos vão fazer uma investigação conjunta da morte do cachorro Joca, que é um Golden, que todo mundo viu, morreu durante uma falha operacional de transporte da companhia aérea Gol. O Joca ainda embarcaria de São Paulo para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo que o tutor João Fantasani, porém foi encaminhado para Fortaleza. Era para ele ficar durante duas horas e meia no voo, ele ficou oito horas no voo e acabou aí morrendo, né? Não tinha como, segundo o Ministro dos Portos e Aeroportos, o Silvio, o objetivo dessa investigação é justamente esclarecer o quanto antes as circunstâncias da morte de Joca para a sociedade brasileira. A sociedade precisa de respostas, o Joca não vai voltar, infelizmente, para o seu tutor, mas que isso não se repita mais, gente. É um animal, não é um objeto que está sendo transportado, ele precisava de água, de comida, de oito horas dentro desse compartimento muito pequeno. Inclusive, o tutor dele deu uma entrevista onde ele falou que com a pandemia ele ficou só e esse cachorro foi o companheiro dele. E aí ele tinha um companheiro como um filho, como uma pessoa de casa, então ele está extremamente abalado. Tanto é que quem está falando agora, dando as entrevistas, é a família dele. É muito triste, não é? É a primeira vez que esse tipo de situação acontece e deixa a gente muito, muito chateado, viu? E aí o FICONCEPT, agora mudando totalmente de assunto...